Tá saindo! Aqui está! Amor, olha ele! Vou tirar uma foto dele! Que lindinho! Alô! Olá, mãe! Olá, pai! Olá, filha! Que eu sou a mestra! Jabiraca, o que você está fazendo? Estou gravando um vídeo de Loblox! Que lindinho! Agora o mundo não se mova Para o vídeo de uma foto O que vai ser para você? Não!